Antes de terminar o programa de hoje, o Clube da Criatividade de Portugal deixa-nos um exemplo de como uma boa ideia pode fazer a diferença e causar impacto num mundo altamente competitivo. Este é o Pitch, o programa de Brands and Content na CNN Portugal. Quando começamos a trabalhar no projeto de lançamento da série Sort of Perfox Live, foi então que nasceu a ideia de convidar a ILGA para que nos ajudasse a desenvolver esse projeto. Criamos um glossário online com vários termos de linguagem inclusiva, que depois foi derivado para MUPs, anúncios de imprensa, anúncios de televisão e acabou por espalhar-se por todo o país. Essa campanha gerou uma conversa enorme nas redes sociais, na mídia, nas conversas entre amigos, na conversa entre família, em todo o país. E o impacto foi tão grande que nós sentíamos que deveríamos dar continuidade, dar continuidade a esse aprendizado de forma informativa, boa onda, com empatia, para que trouxesse o seu talento estratégico e ativo e nos ajudasse a tornar o projeto ainda maior. E nasceu assim o ABC LGBTQIA+, versão Universidade Sêniors, num esforço de tornar aquelas pessoas que muitas vezes são consideradas mais conservadoras, num símbolo desta causa, num símbolo de inclusão, num símbolo de respeito às pessoas LGBTQIA+. Acho que todos nós temos aprendido muito com esse projeto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.